Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui um reparo de funilaria e pintura não sei se está aparecendo legal aí na câmera, porque a GoPro é meio problemática com esses pequenos detalhes mas aqui a gente tem um amassado aqui em linha reta, nesse paralama descascou a pintura para minha sorte, esse amassado está bem abaixo aqui do vinco então isso vai permitir que eu faça o reparo de pintura aqui do vinco para baixo fazer o recorte daqui para baixo esse carro já tinha um risco semelhante a esse aqui, um pouco mais para cima e aí foi feito um reparo, não fui eu que fiz, eu levei em uma oficina para fazer e aqui ó, não sei se vai aparecer aí, mas aqui tem a marca da emenda do verniz daqui para cá, daqui para cá é a tinta original, então aqui é a tinta original e aqui é onde foi repintado né está bem fosca aqui a pintura, a gente sempre tira aqui a tampa do combustível para poder mandar fazer a cor e o colorista não estava entendendo porque não estava batendo a cor sendo que aqui teoricamente era para ser original a tinta a grande realidade é que a oficina que eu levei para fazer o serviço o que que eles fizeram, eles não conseguiram acertar a cor adequadamente então eles pintaram aqui a tampa do tanque para poder facilitar o serviço deles então é isso aí, então assim eu tive que optar entre preparar a cor original ou mandar preparar a cor que vai ser reparada aqui, então eu optei por fazer essa cor aqui para quem trabalha com isso, não se preocupe tá é comum o pessoal que trabalha com estética, com floreia e pintura é chegar nesses meus vídeos e virem com comentários maldosos, grosseiros fiquem tranquilos, eu não quero roubar o trabalho de ninguém cada um tem seu trabalho, sua profissão, eu sou um amador eu não estou aqui ensinando ninguém a fazer, eu estou só mostrando como que eu faço e às vezes nem fica muito bom exemplo disso é um retoque de pintura que eu fiz no para-choque traseiro de um cerato, que eu até vou deixar o link aí para vocês assistirem que ficou um lixo o serviço, ficou péssimo mesmo assim eu peguei, mostrei e coloquei no canal então fiquem calmos, eu não quero pegar o serviço de ninguém fiquem tranquilinhos, não precisem vir com os dois pés no peito não aqui é uma região que a chapa é dupla eu poderia até pegar e tentar com ferramentas o martelinho de ouro eu fiz um curso de martelinho, eu tenho o ferramental mas só que eu confesso que eu não tenho muita prática com martelinho de ouro é um trabalho bem difícil de fazer então assim, se você não sobra fazer, se não tiver muita prática você acaba estragando o carro ao invés de melhorar então aqui por ser uma região de chapa dupla e ser um amassado assim bem em linha reta isso aqui dá bastante trabalho para fazer no martelinho de ouro mas aqui poderia soltar aqui essa capa aqui de dentro aí com a ferramenta apoia aqui no pneu e aí vem desamassando isso daqui mas isso seria feito se não tivesse ofendido aqui a tinta mas como ofendeu aqui, tirou a tinta, vai ter que pintar de todo jeito então o que seria o mais adequado fazer? pegar aquelas spotters, né, que é um... você vai soldando aqui, né, dando os pontos de solda e aí você vai repuxando mas eu não tenho essa ferramenta então como o amassado aqui é bem de leve então o que eu vou fazer? eu vou utilizar a boa e tradicional massa poliéster, tá? e essa massa que eu já uso faz tempo até na reforma do Monza eu utilizei é uma massa que não dá mapeamento, nada então a secagem dela é rápida tem baixa distorção então eu vou utilizá-la aqui, beleza? então aqui o primeiro passo eu preparei aqui uma solução com água e umas gotinhas de detergente aí eu tô aqui com uma lixa d'água eu peguei uma lixa 180 eu vou preparar aqui não precisa deixar isso aqui na lata pra aplicar a massa, tá? então vamos lá, aqui ó molhei e agora eu venho com a lixa aqui é uma lixa bem... não é muito grossa, mas também é muito fina então tem que tomar um certo cuidado aqui, tá? se você quiser você pode, não tiver prática pode até isolar aqui com fita que é o que eu vou fazer daqui a pouco pra não ter perigo de você lixar aqui a área errada né? acabar estragando uma área que não quer estragar aqui as gotas de detergente é mais pra lixa deslizar melhor agora vem com uma microfibra e seca bom, então eu já fiz aqui o lixamento eu já isolei aqui com fita coloquei fita aqui por dentro também pra não correr o risco de vir massa alguma coisa pra cá mas esse daqui é um isolamento preliminar esse isolamento aqui é só pra eu colocar a massa poliéster, tá? depois quando eu for aplicar o primer aqui as coisas aí eu vou isolar diferente aí eu vou colocar o cachorro com fita de serviço eu vou depois isolar aqui, né? com plástico ou papel alguma coisa isolar aqui a parte da roda também isso aqui é só um isolamento mesmo pra não sujar com massa as partes que eu não quero bom pessoal, agora então eu vou fazer a manipulação da massa eu tô usando aqui um pedaço de papelão aí eu coloco um pouco um pouco não pode colocar muita massa não porque ela ela endurece muito rápido então é melhor você isso daqui você ir fazendo aos poucos conforme a necessidade, tá? então eu coloquei só um pouco aqui mas acho que isso daqui vai ser o o suficiente aí a gente tem que pegar o o catalisador da massa sempre abrir isso aqui quando for novo com cuidado abre assim pra cima porque costuma vazar tudo olha lá, viu? eu tô abrindo e já tá vazando massa tá vendo? tá vendo o catalisador aí que a gente coloca assim um pouco de catalisador foi até muito nem precisaria de tudo isso ó tem muito catalisador mas só que o problema é esse aqui sempre vaza aí a gente mexe tem que sempre ficar bem bem manipulado não pode ter nenhuma área mais escura ou outra mais clara a gente faz a manipulação fechar aqui a lata pro cachorro não não lamber isso daqui aqui aí a gente vai usar aqui uma uma celuloide isso daqui vende em loja de produtos de tinta automotiva a gente vai pegar a massa aqui com a celuloide e aí vai aplicar aqui ó aqui por isso que eu falei que não precisa preparar muita massa de uma vez porque se a gente vai aplicar vai deixar secar e depois se for necessário a gente prepara mais um pouco aqui eu acabei preparando muita porque pela falta de prática mesmo passei ali também que ele tinha um reparo a ser feito parece fácil aplicar isso daqui mas eu falo para vocês que não é então você vai fazer uma aplicação aqui perfeita da massa você tem que ter habilidade tem que ter bastante prática para fazer essa aplicação e ela começa a endurecer começa a ficar cada vez mais difícil quem tem prática faz isso assim ó com uma passada só já consegue ter um resultado excelente né mas como eu disse no começo do vídeo para vocês eu não sou profissional sou amador então eu faço do jeito que eu que eu sei depois que você acabou de passar a massa tem que correr limpar essa celuloide porque senão se você não limpar os instrumentos que você usou na hora que a massa secar você não limpa mais então a massa aqui já já tá seca já passou aproximadamente uns 20 30 minutos que eu apliquei como tá bastante calor e também eu coloquei bastante catalisador né que acabou escorrendo então já tá pronta para a próxima etapa nessa etapa vou utilizar aqui uma lixa 320 eu vou fazer aqui um lixamento prévio né tirar toda essa parte grossa aqui da massa e depois eu vou vim com o controle de lixamento e ver a necessidade de aplicar mais uma camada de massa tá então vamos lá vou molhar aqui borrifar o ideal é fazer essa etapa do lixamento da massa com lixa seco para evitar que a massa absorva água só que eu não tenho lixa seco nessa gramatura essa parte de aplicação de massa de lixamento é uma parte assim relativamente chata mas é importante que você faça com bastante critério para não te comprometeu o resultado final porque não há dúvida quando você começa a fazer um serviço de pintura o que você quer ver logo o resultado final pronto nessa aqui é logo colocar tinta aqui já dá para perceber que tá faltando massa aqui tá um buraco aqui vou ter que aplicar mais uma camada então aqui a microfibra tirar o excesso de água e aí eu vou esperar secar aqui a a massa para poder aplicar mais uma camada eu não vou nem passar o controle de lixamento agora porque só de passar o dedo aqui eu já tô sentindo que tá fundo aqui agora o serviço vai ficar melhor do que nunca eu tô aqui com meu filho me ajudando cuidado aqui ó cuidado para você não não lixar em cima da fita tá lixa só que mesmo a parte branca vai lixando pode por força aí aqui ó ó isso dá trabalho fazer isso né o que você falou para mim que que dava bastante trabalho né demorava um tempão depois o vídeo era o que rápido é né é dá um baita trabalho fazer isso não é brincadeira não e só vai lixando tudo aqui assim ó assim ó pode por força aí ó assim ó aí vai agora eu vou fazer o controle de lixamento né que é muito importante para a gente ver se ainda tem alguma imperfeição aqui ou não e agora pouco eu contei com a ajuda do meu filho para poder fazer aqui o lixamento e agora vou contar com a ajuda da minha sobrinha isso aqui é um pó de carvão como se fosse um carvão agora você pega outra mão e vira assim ó isso e agora volta aí agora você pega essa tampa aqui ó pode pegar só a tampa aí com essa esponja e agora você pega essa esponjinha e passa aqui ó essa massa branca isso pode passar isso se você ver que tá acabando o pó preto você pode pegar mais aqui isso perfeito ela tá passando ó em toda a parte que tem massa é isso mesmo que pra fazer perfeito as partes mais fundas é onde tá atingido de preto mais escuro então eu vou fazer o que vou dar mais uma relixada aqui e provavelmente eu vou ter que dar mais uma pequena passadinha de massa ou mesmo o primer de repente logo de enchimento né pra poder preencher esses pequenos microfuros que tem aqui se você não tiver esse pózinho do controle de lixamento você pode utilizar um uma tinta qualquer aí da sua da sua preferência já passei aqui então as camadas de massa necessárias então eu fui a última lista que eu usei foi a 600 então deixa eu olhar aqui ó eu usei lixa 240 320 e depois a 600 tá 600 eu lixei tudo aqui após esse esse lixamento tá bem seco já fiz aqui todo o mascaramento do carro então tá tudo mascarado não pode esquecer de mascarar roda né se não se cair primer na roda depois não tira mais então tá tudo mascarado agora então o próximo passo é fazer a aplicação do primer PU aqui na massa ainda tem um ou outro pequeno defeito mas isso daqui vai ser superado com com a aplicação do primer PU que ele tem o poder de preenchimento que mais agora eu vou passar a solução desengraxante tá a solução desoleante que é para poder tirar toda a gordura que tem aqui e aí sim vim fazer a aplicação do primer bom então agora eu vou fazer o preparo do primer PU para fazer o preparo é importante que tenha um copo de catálise esse daqui é um primer que utiliza 5 partes de base para uma parte de catalisador então primeiro a gente faz a mistura de 5 partes desse para uma desse e depois dilui com diluente para PU de 10 a 30% conforme você achar necessário então aqui a primeira coisa que a gente faz é sempre misturar bem aqui o produto que vem na lata feito isso esse copo de catálise em específico porque ele tem aqui a proporção de 5 partes para 1 se o seu copo não tiver isso aí você tem que fazer uma uma conta matemática né se for por exemplo 100 ml vai utilizar aí uma são 10 partes desse e uma parte desse então você vai utilizar 100 ml desse e 10 ml desse bom então agora eu vou colocar aqui o diluente para PU sempre tomar muito cuidado quando as latas são assim parecidas porque quase que eu me confundo e coloco ao invés do diluente ou a solução do desoleante aí eu ia perder tudo aqui isso daqui eu coloco assim meio que a olho não coloco não faço uma medição muito não coloco só um um pouquinho assim o quanto eu acho suficiente porque eu quero também esse primer um pouco mais grosso para que ele preencha qualquer imperfeição que tenha lá bom então eu já fiz a já coei aqui a o primeiras de colocar aqui dentro para poder tirar qualquer sujeira agora então a gente tem que testar aqui o leque né antes de sair aplicando aí usa uma caixa assim de papelão alguma coisa do tipo para poder regular o tanto que você quer que saia antes de sair aplicando eu já tenho vídeo no canal que eu mostro como fazer regulagem na pistola essas coisas então eu vou deixar o link aí na descrição então aqui eu vou evitar colocar muito primer aqui porque senão vai ficar um degrau por causa da fita eu só vou colocar o primer onde eu realmente quero que é essa parte aqui antes a gente coloca a solução desengraxante é importante desengraxar aqui antes para poder ter uma boa aderência isso aqui é para poder tirar toda a gordura então aqui já deu uma leve secada vou dar mais uma de mão bem leve aqui só mesmo coerando bom enquanto seca ali termina de secar o primer eu vou dar uma uma leve pincelada aqui nesse para-choque aqui não compensa eu fazer o serviço completo pintar o para-choque inteiro só por causa disso daqui não vai ficar muito bom mas é só uma pincelada mesmo só para poder dar uma uma disfarçada bom então já passei a solução desengraxante o poliéster é uma tinta muito fina que não tem poder de preenchimento então por isso que eu falei que não vai ficar lá muito essas coisas as vezes é mais para disfarçar mesmo melhorou consideravelmente bom pessoal então eu já passou aqui o tempo de secagem do primer eu já afastei aqui o isolamento ficou bastante casca de laranja então isso aqui vai me dar um pouco de trabalho para que eu faça o lixamento mas já era de se esperar é a primeira vez que eu utilizei essa pistola de pintura então eu não estou familiarizado com ela então por isso que ficou essa casca de laranja foi bom que aconteceu isso com o primer assim na hora de aplicar o o poliéster e o verniz é mais difícil a gente cometer erros tá então aqui o o set aqui de lixas que eu vou utilizar 240 320 400 600 800 e depois a 1200 tá eu acredito que essa sequência de lixas esteja de bom tamanho para fazer o lixamento aqui o lixamento eu não vou ficar mostrando aqui para vocês para o vídeo não se estender muito mas é a mesma coisa do lixamento da massa né a gente vai molhar aqui molhar lixo detalhe que agora eu estou utilizando um taco rígido e aí a gente vem lixando ó o altavento tá bem grosso ó o altavento tá segurando bastante que ficou bastante casca de laranja isso daí mas a gente vai resolver isso daí com o lixamento então eu vou fazer aqui a aplicação do do poliéster eu regolei aqui a pistola é numa para sair pouca tinta aqui o que eu fiz eu lixei com todas aquelas lixas que eu falei para vocês e aqui eu abri com uma lixa 1200 que aqui é depois onde eu vou fazer eu esticar e alongar o verniz beleza então vamos lá vamos começar uma passada sempre empoeirando esse começo sempre empoeirando essa primeira de mão só poeira aqui pessoal eu cometi um erro e eu devo falar para vocês como vocês sabem eu sempre falo as coisas que eu erro né eu fiquei segurando muito tempo aqui a pistola parado em um único lugar e não pode fazer isso os movimentos tem que ser sempre assim uniformes ó esse é o movimento correto tá e não como eu fiz ali que eu parei aquilo ali tá errado isso é a falta de prática né pronto primeira mão já foi dada agora a gente espera alguns minutinhos e continua essa segunda de mão pode ser um pouco mais carregada pronto essa terceira de mão aqui eu dei um pouco mais carregada agora eu vou preparar o verniz para poder então já fazer a aplicação acredito que essas três de mãos aí foram mais do que suficientes o verniz a gente tem que sempre aplicar com muito cuidado para ele não escorrer se bem que se o verniz escorrer não tem tanto problema porque tem como salvar eu já tenho vídeo no canal que eu mostro escorrido de verniz como fazer a recuperação tá o problema maior é quando escorre o poliéster então vamos lá vamos começar a aplicar o verniz pronto a segunda mão bem rápida bem mais carregada note que eu não tô me preocupando com essa parte aqui de cima tá que tá espirando o verniz porque porque aqui depois eu vou lixar e fazer o polimento então não tô me preocupando a minha grande preocupação aqui é não ter emenda então não ficar degrau então por isso que eu tô jogando assim dessa forma bom pessoal então eu concluí aqui a aplicação do verniz eu dei aproximadamente umas quatro de mãos eu vou agora torcer para não pousar nenhum inseto aqui porque eles estão aqui já rodeando ficou bem bonito bem brilhoso e agora que eu vou fazer eu coloquei o tiner de retoque aqui e agora vou aplicar esse esse tiner aqui assim ó na borda da emenda esse tiner ele vai fazer com que uma que ocorra uma uma fundição aí do verniz antigo com o verniz novo tá por enquanto assim eu não tô me preocupando aqui com isso com essa parte aqui de cima isso aqui depois eu vou fazer o polimento beleza bom pessoal então a gente já tá aqui no outro dia né que o serviço foi feito então agora eu vou fazer o lixamento vou lixar tudo aqui com a lixa 1200 e efetuar o polimento bom então eu já lavei o carro de novo tá tudo limpinho tá agora eu vou começar a fazer o polimento já lixei aqui tudo com a lixa 1200 tá lixei aqui essa parte toda aqui na verdade eu quando eu tava aplicando com a pistola eu deixei estender aqui eu tava na esperança de depois que eu estendesse eu consegui se lixar e remover tudo isso daqui mas no fim é um erro que eu acabei cometendo isso acontece eu não sou profissional como eu disse várias vezes isso então assim eu deveria mesmo ter respeitado aqui o limite do vinco pra não ter subido tanto aqui se depois do polimento eventualmente der alguma diferença de cor não vai ter jeito eu vou ter que repintar daqui até aqui mas molhado não aparece diferença nenhuma tá eu acredito que só realmente quem saiba quem tenha visto fazer o serviço ou seja vocês que vão saber identificar mas só vamos saber mesmo isso daí depois do polimento em si bom vamos lá então estou utilizando aqui uma boina de lã amarela coloquei aqui o produto vou dar uma espalhada aqui antes já isolei com fita né as áreas que eu julgo interessante e agora vamos então começar bom eu estava usando a boina amarela o resultado não estava muito satisfatório então eu mudei para uma boina branca que é um pouco mais agressiva e com essa daqui eu consegui um resultado melhor mais rápido tá como eu quase não uso essas boinas então elas soltam muito pelo e elas são muito ressecadas então por isso que eu já apliquei o polidor aqui diretamente na superfície ao invés de colocar aqui aí eu venho e vou espalhando ele aqui ó outro item importante é sempre tomar cuidado no para-choque como o para-choque ele é plástico e a politriz ela esquenta então se não tomar cuidado você pode queimar tinta e até mesmo acabar derretendo o plástico então agora que eu já utilizei essa boina branca que eu já consegui dar um lustro legal aí eu vou passar de novo vou passar de novo para a boina amarela para poder refinar os pequenos detalhes eu venho para a boina de espuma com o produto finalizador né já tem, não sei se vai pegar legal no vídeo mas já tem um espelhamento legal aí tá bem brilhante então agora é mais para finalizar que a gente usa essa daqui tem que colocar pouco produto mesmo porque se colocar muito depois você não consegue tirar eu acho que até eu coloquei muito aqui pessoal, aquilo que eu falo para vocês que não pode colocar muito produto se não acontece isso ó você está passando ele seca aí na superfície e aí não adianta você insistir porque ele não sai fácil tá mas tem que jogar aí um pouquinho de água com um paninho e fazer a remoção o importante é não forçar e se você forçar você acaba comprometendo aí o trabalho que você fez tá então por isso assim nesse tipo de serviço né não adianta você querer colocar muito produto achando que com isso você vai ter o serviço facilitado ou melhorado muito pelo contrário você colocar muito produto vai só dificultar o seu trabalho tá então aqui eu acabei a de passar a politriz agora a próxima etapa aqui é a gente passar uma uma serinha dá pra ver né bem espelhado aí e assim tem que ser e sempre com a com a luz de led aqui ó sempre uso essa essa luminária com ela eu jogo ela na superfície pra ver se tem algum defeito ou não bom pessoal então o trabalho aqui na x35 tá concluído é no meu ponto de vista ficou muito bom não sei se vai pegar aí na câmera ó mas o carro tá um verdadeiro espelho é ficou muito muito bom mesmo aquela marca que tinha aqui que era minha grande preocupação que eu comentei com vocês é um pouco antes ela sumiu não tem absolutamente marca nenhuma a pintura tá bem lisa é bem bem espelhada claro dentro dos limites né eu segui acompanhando é no lixamento o padrão original de fábrica então é isso aí tô bastante satisfeito um trabalho aí que durou aproximadamente somando todas as horas aí umas umas dez horas de serviço mais ou menos é falar em valores é difícil porque eu não tinha alguns materiais eu tinha em casa outros eu tive que comprar estavam estragados vencidos tá mas eu calculo que para quem quer ter uma ideia de valores assim de preço de custo desse desse serviço fica em torno aí de uns de uns 200 300 reais mais ou menos chutando alto tá isso para fazer assim um serviço bem bem detalhado assim bem bem certinho mesmo com bastante capricho é isso daí para quem quer trabalhar com isso eu calculo que você consiga cobrar um serviço desse por volta de 500 600 reais mais ou menos ou seja você consegue ter aproximadamente um lucro de 100 por cento né e atrás disso sempre vem outras coisas de repente vem uma lavagem completa no carro bom isso daí de praxe você vai fazer né como aqui o carro já tá todo limpinho mas algo por exemplo que você não vai incluir é fazer um polimento completo no carro ainda mais um carro preto desse tamanho que dá muito trabalho então provavelmente aí você vai cobrar mais uns 500 600 reais para você fazer o polimento no no carro inteiro então isso aí para quem tem interesse em trabalhar com isso vale lembrar que eu não sou profissional eu faço isso por hobby e mas assim eu incentivo quem tem vontade de começar é um ramo que dá para você for caprichoso se tiver uma clientela é que pague o seu preço pela qualidade do serviço vale a pena você fazer você consegue ganhar um dinheirinho com isso sim ainda mais essas épocas aí pandemia muito desemprego é pode ser um norte isso para muita gente depois eu posso até de repente fazer um vídeo aí é falando os equipamentos básicos aí que as pessoas precisam para começar nesse ramo e tentar fazer as coisas com qualidade beleza então é isso espero que vocês tenham gostado eu particularmente modéstia a parte gostei muito do resultado final é isso aí um grande abraço a todos e até o próximo valeu